Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabi Thomas, bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre como é que é ter coragem, como é que criar coragem pra terminar com uma pessoa narcisista. Se você não faz parte aqui do canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever e apertar o sininho pra não perder nada. E se você gosta desse tipo de assunto, também não se esquece de deixar o seu like aí pra eu saber, tá bom? Então, principalmente depois da gente ouvir tanta coisa sobre narcisismo, acaba tendo até um medo, um receio de terminar com uma pessoa assim. Então, como é que você vai criar toda essa coragem novamente? Sobre isso que eu vou falar hoje. Primeiro de tudo, você tem que parar de acreditar nas promessas. Porque assim que a pessoa descobrir que você já foi um pouco esperta, ou esperto, você já tá reconhecendo que a pessoa não é uma pessoa boa, essa pessoa vai tentar fazer de tudo pra te sugar novamente pro relacionamento. Então, vai começar a fazer promessas novamente, vai falar tudo o que você queria ouvir durante o relacionamento inteiro. E agora que você tá querendo sair, você vai ouvir essa coisa. Então, você não pode acreditar nessas promessas. Porque é tudo mentira, você já sabe que isso é mentira. Já sabendo disso, já ouvindo esse vídeo aqui, ouvindo o que eu tô falando, sabendo que a pessoa vai fazer promessa, quando a pessoa fizer promessa pra você e falar, não, tudo vai ficar melhor, tudo vai ser melhor, eu te prometo. Não acredita, porque é assim que eles são. Eles vão usar isso contra você. A sua bondade contra você. E você vai acabar ficando no relacionamento novamente. Você vai perder a coragem de terminar o relacionamento. A segunda coisa é para de acreditar nos choros, no drama. Porque muitas vezes, quando a gente fala que vai terminar com uma pessoa narcisista, essa pessoa começa a chorar e você acaba ficando comovido, porque a gente é assim, nós que somos empatas, a gente que se coloca no lugar da pessoa. E você vê a pessoa desesperada, triste. E para, para tudo. Não é assim que acontece. Eles usam isso contra você novamente. Eles usam a nossa bondade contra a gente. Principalmente quando eles veem que eles vão perder o suprimento. E quando a gente sai do relacionamento, eles não gostam disso. Então, se prepara para ouvir choros. Não acredita nesse choros. É tudo lágrimas de crocodilo. Parece que não. Mas eles tiveram a vida inteira, a infância inteira, para treinar isso com os outros. Para treinar isso com os pais, para treinar isso com as exes, os exes, para treinar isso com você mesmo. Outra coisa é para de acreditar nas declarações de amor. Lembre-se que é love bond. Isso, se você se lembrar disso, você vai conseguir ter coragem de seguir em frente com o que você prometeu para você mesmo. Que é sair de um relacionamento abusivo. Sair de um ciclo abusivo. Você não está querendo sair de um relacionamento comum. Você está querendo sair de um ciclo abusivo. Onde você é a vítima. Então, terminar com o relacionamento não vai fazer com que a pessoa seja a vítima. Só porque é você que está terminando. Porque muitas vezes isso fica na nossa cabeça. Muitas vezes a gente, que a gente empata, a gente não quer magoar o outro. Então, a gente espera a pessoa terminar com a gente. Não é assim? Mas não faça isso. A pessoa não vai deixar de ser o abusador da história do seu relacionamento. Só porque é você que está terminando com a pessoa. Entendeu? Outra coisa. Não acredite nas coisas horrorosas que essa pessoa vai te falar. Quando a pessoa começar a descobrir que você quer sair do relacionamento, é capaz que a pessoa te fale você nunca mais vai achar alguém como eu. Nunca ninguém vai te querer. Você acha que eu vou ficar sozinho por muito tempo. Sabe? Você vai ouvir um monte de coisa que talvez te deixe inseguro ou insegura para seguir em frente e terminar o relacionamento. Isso tudo num relacionamento saudável não existiria. Entendeu? Então, já saiba só com isso que você está num relacionamento abusivo e que você deve sair. Você está fazendo a coisa certa de querer sair do relacionamento. Uma outra coisa para você ter coragem de sair é lembre-se do tempo que você já perdeu com a pessoa. Porque às vezes você acha Ah, eu já fiquei 7 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos com a pessoa. Tipo, eu não vou terminar agora porque eu nem sei mais viver. Para, para, para tudo. Você merece ser feliz. Um dia feliz sem a pessoa. Porque será um dia mais feliz. Feliz, feliz, a gente nunca sabe. Mas um dia, sozinho, sem aquela pessoa, vale. Pode não parecer para você no momento, mas vai valer. Vale muito mais para você do que um ano, 7 anos, 30 anos com a pessoa abusadora. Nesse um ano, você tiver um dia que você estiver sozinho, você vai poder focar em você. que é a coisa que você não pode, não consegue fazer enquanto você está tendo que fazer com que a sua vida inteira seja em torno de alguém. Quando a gente vive dessa forma, a gente não consegue focar na gente. A gente não consegue ver o que é melhor para a gente. Não consegue trabalhar a nossa autoestima no que é melhor. Se lembra do tempo que você já perdeu. E a última coisa é se lembre que você não precisa da pessoa. Pode ser que ela te tenha colocado isso, encracado isso no seu cérebro e você ache que você precise dela. Você não precisa da pessoa. Você não precisava da pessoa antes de vocês se conhecerem. E não é só porque vocês vão terminar que você passou ou vai passar a precisar dela. Isso é uma coisa que os narcisistas colocam na nossa cabeça porque a gente está tão inseguro, a gente se tornou tão inseguro dentro do relacionamento, durante o relacionamento, que a gente acaba achando que a gente precisa da pessoa. E eles mesmos fazem isso com a gente, fazendo os gaslightings, todas as manipulações, todas as mentiras. Isso tudo torna a gente um pouco mais inseguro para tomar as nossas decisões. Mas é isso mesmo que eles querem que a gente acredite para não sair da relação com a gente. para a gente ficar sempre nas mãos deles. Então, se lembra que você não precisa dessa pessoa. Se você está no relacionamento, é porque você quer estar no relacionamento. E você não quer mais estar no relacionamento. Então, não fique no relacionamento porque você acha que precisa da pessoa. Você não precisa de alguém que te manipula. Você não precisa de alguém que mente para você. Você não precisa de alguém que te desrespeita. Que não te trata nem como amiga ou como amigo. Muito menos como parceiro dessa vida. Tá bom? Então, continua criando força. Você vai conseguir sair. E quando estiver na hora de sair, sai mesmo. Sai sem olhar para trás. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar meu like aí para eu saber. Tá bom? Continuem fortes, pessoal. Tamo junto, né? Beijão para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.